As coisas que vão acontecer nesse vídeo podem ser extremamente nojentas, acabar com relacionamentos e te dar muito medo. Luiz, você prefere prender o dedo na porta da geladeira ou levar uma tortada na cara? Prender o dedo não, deve doer muito. Eu prefiro levar uma tortada. Esse foi o desafio mais fácil, porque o vídeo de hoje está repleto de desafios. Isso não foi fácil nem um pouco. Olha ali a televisão, sujou tudo. A minha cara. Que nojo. Matheus, é o seguinte, o que você prefere? Você prefere tomar vários tiros de orbe ou tomar algumas boladas? É, bolada, é claro. Ele que pediu bolada. Ai, ai, não, 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 não. Fora, fora, chega! Tá bom, tá bom! Luiz, você prefere levar uma sequência ou entrar em uma banheira congelada? Sequência? A sequência que eu estava falando era a sequência de socos. Não, não, eu não sabia que era isso. Tem que correr, tem que ficar parado. Eu desisto Eu desisto Eu desisto Rafa, você prefere o que? Tomar a água de esgoto Que eu acabei tirando ele do esgoto Ou colocar a mão num pote lotado de larvas É... Que nojo, Felipe Vai ter que jogar esse copo no lixo É, vai Eu vou preferir as larvas Elas estão mortas, né? É, dá uma olhadinha aqui, ó Então vai, coloca a mão aí Morde? Não Vai Não quero, não quero Pera, não toca, tá? Tem que ficar 10 segundos Abre a mão, é com a mão aberta Assim eu não vou conseguir Vai A mão não entra Tem que entrar aqui, ó 9, 8, 7, 6 5, 4, 3, 2, 1 Não Oi, Matheus Acabou de chegar, né? Cheguei É o seguinte Você prefere correr no meio da floresta de sunga Ou se enterrar na areia agora, nesse sol quente? É, enterrar na areia, de sunga não Alguém me tira daqui Você vai ter que ficar aí 10 minutos, Matheus Não, por favor, me tira Tá calor Boa sorte Luiz Luiz, você prefere lavar toda essa louça ou terminar comigo agora? É, toda essa louça? Então, namorada, a gente tá junto já há 10 anos Eu, infelizmente, prefiro terminar É o quê? A gente chamou aqui na mansão uma das nossas produtoras Pois é, vocês conhecem ela porque ela já falou isso sobre o Face E vamos direto ao ponto, Rafa Vamos Vamos direto ao ponto Letícia, fala pra gente O Face O Face Tudo que você sabe É, o Face Quem é o Face? Quem é o Face? Então, gente, é... Não posso falar Ah Olha só, é... Mas você sabe quem é? Você sabe? Você já conversou? Alguns Ela sabe, gente Ela sabe, gente Ela sabe Mas, assim, você já conversou com eles? Alguns Como eu falei pra vocês, alguns eu tenho contato A gente precisa arrumar algum jeito de tirar essa informação dela E eu tive uma ideia, ela acabou de chegar, vem cá Oi, Letícia Oi Você prefere o quê? Falar pra gente quem é o verdadeiro Face ou pular de parapente? Pular de parapente, óbvio Ela não vai falar quem é o Face? Então ela vai ter que pular Oi, galera, bom dia Vamos fazer um voo agora Estou sentindo Ai, é ansiosa É ansiosa? É ansiosa? Muito bom isso Já deu o tempo Já deu, eu vou sair Eu vou Ai, meu Deus Olha o meu braço como ficou Não, 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 não 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 Agora para o pessoal de casa Vocês preferem se inscrever no canal Ou deixar o like? Com certeza eles preferem se inscrever Porque eles gostam mais de mim Claro que não, eles vão querer deixar o like Porque eles gostam mais de mim É isso que a gente vai ver Luiz, você prefere lamber o pneu Do carro ou a axila Da sua namorada A axila da minha namorada O pneu passa pela rua, né? O que foi Luiz? Estou me atrapalhando O que é? Posso voltar lá para o pneu, Matheus? É, agora você já fez a sua escolha O que é? Eu tenho que dar um beijo na sua... É lamber? Lamber a axila Ah, sim! Aqui, tá um pouco suado, tá? Eu acabei de malhar Matheus! O que? Barata ou grilo? Rápido! Barata! As baratas já estão aqui, gente A gente pegou lá do esgoto E eu vou jogar aqui agora no Matheus Eu quero desistir, cara Eu não posso desistir? Não pode Eu quero desistir agora Você prefere grilo, então? Não, não O grilo vai pular na minha cara Não, cara Não, cara Não vai ser não, cara Calma, se concentra Se concentra Calma, calma O que você está fazendo aqui, amor? Gravando, hein? Luiz, o que você prefere? Comer esse pirulito de grilo Ou que eu passe com essa moto em cima do seu pé? Mas tem um grilo realmente aqui dentro? Ai, que nojo, Rafa Vai querer? Não, eu vou querer que você passe com a moto em cima do meu pé, óbvio Então vai, sai Eu vou passar Vai devagar, Rafa Vou pegar impulso É um É dois É três E... Rafa Você prefere comer uma comida ultra apimentada ou um fígado de boi cru? Cru? Então eu prefiro comer uma comida ultra apimentada Então abre a boca Matheus Que, cara? Pô, que isso, cara? Eita, tá aí de novo, cara Olha só, você prefere pular no Lego ou pular na piscina agora? Na piscina, cara Então vem Eita, eita Ô, Matheus Tu nem se limpou, né, cara? Ah, eu limpo aqui na piscina, né? E você? O que você prefere? Se inscrever ou deixar o like no canal? Se você já é inscrito, deixa o like E se você ainda não é inscrito Se inscreve agora pra não perder os próximos vídeos Comenta também o que você achou mais sinistro e diferente nesse vídeo Um super beijo e até o próximo vídeo Tchau! Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON